Bom dia aí minha galera, tudo bem? Hoje é dia 30 de agosto, 2014, são 6 horas e 5 minutos da manhã Estamos aqui na BR-101, passando por Florianópolis, Santa Catarina, São José Essa região aqui Hoje é sábado, tá 15 graus, tá friozinho Aqui a minha direita, aqui ó, é a entrada para a ilha de Florianópolis Vai aqui uns 400 metros, você pega a ponte e os tiros, trouxe E passa para Florianópolis, aqui é São José Isso aqui é BR-101 Esse horário aqui é tranquilo, a priori, né? A segunda semana já está meio movimentado nesse horário Estamos indo no sentido Curitiba, pra casa, pra casa Essa é a viagem do mês A maior viagem, essa que você vai pra casa Só alegria Uma alegria que dura pouco, né? Dura 48 horas praticamente Acho que nem isso, porque eu vou chegar lá praticamente quase que 11 horas, meio dia Tem a tarde de sábado E o domingo Pra ficar em casa Depois de 20 dias fora de casa Daí segunda-feira já sai cedo Pra Brasília Duas entrega Uma em Lusiana E a outra em Brasília Ainda estou pensando a rota Primeira rota ali que eu peguei por Ponta Grossa, tal Marília, Turinhos A Trans-Brasiliana lá Aí tem a outra rota aí também que dá pra ir pela Ianguera Pegar a Reis aqui pela Ianguera Ia até Até Limeira lá Depois pegar ali pra São Carlos Os caminhos aí que o Jackson me ensinou lá De aparecer de Goiânia Ah, meu amigo ensinou Ele gostou daquele caminho ali Daí você pega ali São Carlos Vai Jabuticabau ali Barretos Sai lá em Frutal, né? Mas chegando em casa Eu vou dar uma estudada no caminho aí Ver qual que fica mais Mais cômodo E vamos seguir em viagem É isso aí, pessoal Desejo a todo mundo aí Um bom final de semana Pra galera aí E vamos que vamos, né? A vida continua Quero agradecer mais uma vez aí O pessoal aí que tá Ajudando aí Arrecadando os trocadinhos aí Pra Pra pagar a minha internet aí Pra nós continuar Postando os vídeos aí Quero agradecer Todo mundo que tá ajudando aí Já juntei 65 reais Com valor total de 156 reais Então Até dia a 10 Eu arrecado tudo aí Vamos colaborar aí, meu povo Vamos colaborar Vamos colaborar Arrecadar os 156 reais aí Pra não apagar a internet aí Do celular Dia tá amanhecendo Tá bem nublado hoje Tá clareando Um 6 e 10 agora Já estamos saindo aqui Da área de De movimento Passando aqui Abiguaçu Também já Ainda área litoriana Litorana Do Estado de Santa Catarina Aqui Litoral de Santa Catarina Aqui Não muito aí Pra dentro aí De longo Menos talvez Do mar Logo ali na frente Vamos passar bem Na viradinha do mar Aqui já Começa Abiguaçu Pega em cheiro De radar Aqui Esse trecho urbano Aqui Porque Os acidentes Eram muito constantes Muita pancada Só que Uma coisa Que eu não Consigo acreditar Eu nunca vi Isso Em lugar nenhum Meu povo Nunca vi O trecho Mais triste De você passar Esse trechinho Aqui na hora Do movimento Existe uma Uma coisa Na cabeça Desse povo Tá louco Deus o livre Eles saem Dessas marginais E entram Na rodovia Mas entram De qualquer jeito Eles não querem Perceberem Eles entram De qualquer jeito Se tá vindo Caminhão Carregado Carreta Pedrinha Não querem Eles entram Assim Nem olha Eles não entram Assim E vão posteando Ali A área De aceleração Da pista Eles pegam E entram Na rodovia 30 40 Por hora E não Tô nem aí E as vezes Tem carro Aqui do lado Esquerdo Não tem como Você tirar A ponta faixa Não tem Eles entram Aqui Por exemplo E se jogam Pra dentro Da pista Pra rodovia Que tá No fluxo Alto Meu Deus Do céu Onde é Que tá A cabeça Isso aqui Eles tem que Colocar Na cabeça Isso aqui Uma preferencial É uma rodovia Rodovia De 90 km por hora O cara O cara Não pode Sair Da pista Marginal E entrar Na rodovia 30 40 Por hora Um fluxo Altíssimo De veículo Caminhão Não tem Pelo amor De Deus Põe a mão Na cabeça Não faz Uma besteira Dessa Tem o outro Carro Aqui do lado Você tá Aqui com 30 40 Toneladas O cara Me entra Ali Do lado Ali A 20 Por hora Na tua Frente Ali A 3 4 metros O cara Não tem A noção Do De nada Pô Pelo amor De Deus O que é isso Esse trecho Aqui Eu já vi Cada cagada Aqui Pelo amor De Deus E já me livrei De cada um Aqui Até medo Eles não querem Saber Chega aqui Se joga Pra dentro A pista Do jeito Que vem De lá Se joga Aqui 30 40 Por hora Não quer Nem saber Se tá Vindo Caminhão Se não Tá Vindo Você tem Que parar Pra ele Entrar E não é uma pessoa São todo mundo Você tem Que parar O caminhão Diminuir O caminhão De 90 A 30 Km por hora E ir atrás Do dito Cujo Que não tem Um pingo De noção Porque ele Entrou na rodovia Você tem Que parar Ele para Praticamente Oito Tornos Inteiro Pra ele Entrar E desfilar 30 40 Por hora Até Ele pegar Velocidade Ô Que que é isso Mas aí Não é Olha Já falei Pra todo mundo Esse trecho Aqui de Florianal É triste É triste Deviam Trancar Essas entradas Pra BR Deviam trancar Fica só lá Com a Marginal Tem uma lá No começo E outra aqui Pra sair Pronto Fazer tipo Que nem a maior expressa Da Marginal Da Marginal Tietê O cara pegou Ali e vai embora Não tem negócio De ficar entrando No carro Aí o cara Que quer entrar Pra cidade Do bairro Ali Ele fica Lá na Marginal Aqui é só Passagem Aí Cheiro de radar Pra que Que é canto Aí Pra ver se Diminui Aí ó Pico Leve 100 Caminhão 80 Como é que Você vai Me entrar Na rodovia Que de fogo Soltíssimo Aí Foi só Falar Já tem um ali É ó Fiz que nem começou o dia Esse é carro Quebrado O que que é Amanhecer Sábado E os caras Estão cozidos Tem uma funerária Ali Provavelmente É um atropelamento Provavelmente É um atropelamento Não tem carro Nenhum Ali envolvido Provavelmente Algum Algum bêbado Aí Algum Outro Sei lá O que Foi colhido Levou Um Foi atropelado A BR Ele ficou ali No acostamento Tem uma funerária Da prefeitura Ali Provavelmente Atropelamento É meu Poxo Quando eu digo Não sei se você Imagina Um abraço Galera Fica aí Com o Existos Tudo de bom